Meu nome é Rafael Goulart Machado, sou engenheiro agrônomo da Emater e hoje vamos falar sobre a importância da cultura do milho para a estruturação do solo e o aproveitamento da água. Falando um pouco da importância da cultura do milho para a estruturação do solo, o milho é uma gramínea cultivada no verão e como as demais gramíneas cultivadas no verão que nós conhecemos, como por exemplo o capim sudão, o milheto, o sorgo, o milho ele se caracteriza por produzir raízes fasciculadas e também raízes muito agressivas no seu crescimento, no povoamento do solo na busca por nutrientes e por água. Essa característica de crescimento radicular acaba por construir bioporos, que nós na ciência do solo chamamos de macroporos e de microporos. Os macroporos servem para a infiltração da água no solo e os poros menores, os micro servem para a absorção da água no solo, juntamente com a água, o milho e as demais culturas absorvem os nutrientes. Nesse sentido nós podemos verificar aqui na trincheira que nós construímos que essas plantas de milho que têm 50 dias desde o plantio, em 50 dias elas chegaram a 65 centímetros de profundidade. O que significam esses 65 centímetros de profundidade? Significam que o milho está construindo porosidade, macro e micro porosidade, para a água infiltrar e também para tanto o milho quanto as plantas em rotação de cultura com ele absorverem nutrientes. Falando um pouquinho da infiltração da água no solo, é importante dizer que em trabalhos que realizamos há um ano, mais ou menos um ano atrás, o milho foi utilizado no sistema de produção onde ele foi comparado com outras plantas de cobertura para avaliar o efeito das culturas na infiltração da água do solo depois que ele está saturado. Porque é importante sabermos esse valor da infiltração da água no solo depois que ele está saturado. Imaginem uma chuva que encha o solo, encharque o solo de água, ou seja, torne-o saturado em água. Continuando essa chuva, a tendência é que essa água escoe superficialmente e leve os nutrientes na forma da erosão. No nosso estudo, o milho ele propiciou uma infiltração de água no solo depois de saturado, uma taxa de infiltração básica que nós chamamos, de aproximadamente 70 milímetros por hora. Ou seja, depois de o solo estar saturado, precisaria ser mais do que 70 milímetros de chuva para propiciar o processo erosivo com a cultura do milho no lato solo. Outras plantas de cobertura tiveram um desempenho não tão positivo quanto o milho que alcançou esse índice de 70 milímetros de água por hora em termos de infiltração depois do solo saturado. Então, o cultivo do milho também serve para mitigar, ou seja, para reduzir o processo erosivo em sistemas de produção. À medida em que nós trabalhamos com o milho, inserimos esse milho no sistema de rotação de culturas, ele também auxilia outras plantas cultivadas, como, por exemplo, a soja. Se nós imaginarmos um solo que tenha cultivo de soja no verão e alguma vegetação espontânea no inverno, a tendência é que não haja raízes tão agressivas quanto as raízes do milho. A tendência é que não tenhamos a construção desses bioporos que vocês podem ver aqui. Nesse sentido, haverá cada vez mais uma superficialidade, ou seja, elas vão se confinar num espaço cada vez mais próximo da superfície. Em condições de compactação de solo, cultivo de soja no verão e espécies espontâneas no inverno, a tendência é que haja de 10 a 12 centímetros de profundidade e logo as plantas encontrem uma camada compactada. Nesse caso, onde nós temos o cultivo do milho, é possível verificar que até 60 a 65 centímetros houve um aprofundamento das raízes, houve uma construção de bioporos e após a decomposição dessas raízes, as culturas sucessoras que vierem em rotação com o milho, como a soja no próximo verão, certamente elas vão se aproveitar desse espaço poroso para absorver água ao longo do seu ciclo. Pensando nessas duas situações, existem alguns estudos da Embrapa que dizem que em um solo confinado aos primeiros 12 centímetros, naqueles 12 primeiros centímetros, considerando um espaço poroso aí de aproximadamente 18%, existe água para a cultura da soja no período da floração e essa água é suficiente para suprir a demanda da soja por 3 dias. Após esses 3 dias, com água nesses primeiros 12 centímetros de profundidade, não existe mais um aporte hídrico satisfatório e a cultura começa a perder produtividade. No caso de nós termos uma condição de solo estruturado, como os senhores e as senhoras podem ver aqui nessa imagem, façamos uma conta para 60 centímetros, nós temos 5 vezes mais água estocada no solo. E esse estoque de água maior permite aí que o produtor tenha tranquilidade, no caso da soja, que vai ser cultivada lá na frente, por aproximadamente 15 dias, né? Que haverá estoque de água e a planta não perderá produtividade no seu estágio de maior demanda hídrica, que é o estágio da floração, que precisa ali de 7 a 8 milímetros de água por dia na cultura da soja. E aí